O que é o Trem Fantasma? As duas são continuações, os mesmos autores, eles já estão retornando a esses personagens, que a própria editora Trem Fantasma já publicou, acho que foi em 2022 mesmo que ela tinha publicado, ou finalzinho de 2021, ambas as histórias. A primeira, o Luke Luke, é quem matou o Luke Luke, e o Corto Maltese é Subsol da Meia-Noite. E são duas séries que eu gostei bastante, são duas... Uma é mais uma releitura, o Luke Luke tem uma ideia mais de releitura, porque ela traz talvez um envelhecimento do personagem, uma seriedade maior para o personagem, e Corto Maltese, o Roa Dias e o Robin Peleireiro, eles tentam emular o que a gente via nas histórias clássicas do Hugo Prat. E eu posso dizer que eu gostei das duas, e eu trouxe elas, tanto por eu ter recebido elas juntas, como por elas conversarem em várias formas. Elas conversam por essa característica de retorno a obras que são essencialmente autorais, tanto o Luke Luke, embora tenha passado por outros autores, mas o Luke Luke é essencialmente autoral, já comentei sobre essas primeiras fases, as origens do personagem, como o Corto Maltese também, mais ainda, ela só tinha sido escrita pelo Hugo Prat até então. E, além disso, nas duas histórias, coincidentemente, e acredito que tenha sido coincidência mesmo, mas elas tratam de relações desses personagens com uma grande importância num grupo de mulheres. E aí cada uma tem um envolvimento um pouco diferente em cada uma dessas histórias. Bem, o Luke Luke Procurado, ela foi lançada em 2021, no mercado franco-belga. A primeira, o Procurado, esse é o Procurado, mas quem matou o Luke Luke, se não me engano, foi em 2015. Eu já tinha feito, né, tem um outro vídeo no meu canal. E o Corto Maltese, Equatória, ele é um pouco mais antigo, de 2017. Então, não é tão velho assim. E vamos começar por Corto Maltese, que é o mais velho das duas publicações. Originalmente mais velho, mas, como eu disse, nem tão velho assim. Bem, aqui a gente vai acompanhar uma história que se passa em 1911, e entre as várias aventuras clássicas que Hugo Prat já tinha escrito, a gente vai ter, essencialmente, uma aventura, aventura no melhor estilo de busca por um artefato, a busca pelo espelho de Preste João, um artefato antigo relacionado às cruzadas, que cruzou o Mediterrâneo ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, a história com o passar das páginas, ela se transforma numa jornada de escolta, praticamente. O Corto Maltese vai escoltar uma mulher e as suas acompanhantes no meio do coração da África, nas selvas africanas do Quênia e da Uganda, em busca dos restos mortais do pai dessa garota. Restos mortais de um conquistador, que ajudou a Alemanha a ganhar territórios na África, mas, tirando o colonialismo, é uma história que vai remeter muito a esse espírito do início do século XX, ou final do XIX, início do século XX, onde o colonialismo era muito forte, onde a Europa expandia seu território para além do continente europeu. Sem trazer nenhuma questão mais aprofundada de discussão social, aqui o que a gente vê em Corto Maltese, essencialmente, é uma história reflexiva do personagem, uma história que vai aprofundar qual é a psique, os dramas do personagem do Corto Maltese. A atmosfera lembra muito Marte Misté, contextualizando sobre o que é o espelho, com conversas, é uma contextualização tão dinâmica, embora seja bem no início, quando o Corto está conversando com a Aida, são cabeças flutuando e conversando, falando, ah, isso acontece, isso, bastante enciclopédico, mas não com uma linguagem enciclopédica, uma linguagem bem direta, bem coloquial, e aí dá um dinamismo muito bom. Você não fica cansado de ver essas informações que são jogadas nas primeiras páginas antes da gente começar na aventura. A própria aventura, ela traz essa ideia do Marte Misté, mas de uma forma mais reflexiva. Acho que toda a ação e aventura das histórias do Corto Maltese tem essa característica aqui. A gente tem uma sequência de ação, por exemplo, mas o ritmo é sempre contemplativo, sempre melancólico, um certo distanciamento do personagem, que nos joga não para dentro da história, mas numa observação, como se a gente visse um sonho. Ele é muito onírico. onírico para o bom e para o mau sentido, onírico por causa dos sonhos, mas onírico por causa dos pesadelos também. A gente vai ter levantado algumas questões de tráfico de seres humanos, por exemplo. Bem pontual, mas isso é tratado na história. Bem, eu continuo gostando muito de Corto Maltese, quero muito que a editora Trem Fantasma traga mais dessa nova sequência de histórias que o Rua Dias e o Rubem Pelerreiro estão fazendo, mas também eu quero que eles tragam a versão original do personagem, que tem muita história para contar. Eu comentei sobre algumas delas que foram publicadas aqui no Brasil e existe toda uma viagem ainda mais reflexiva e mais filosófica do personagem. Bem, depois a gente vai para Luke, Luke procurado. O Luke, Luke está sendo procurado justamente por um crime que ele julga, ele fala que ele não cometeu, mas é uma grana bem alta, está todo mundo atrás dele por causa de 50 mil dólares. Então fica um grande pega-pega com várias pessoas, vários personagens. E aí a gente tem vários personagens clássicos e arquétipos clássicos que passaram pelas mais de 70 edições do Luke, Luke nessa confluência de questões atrás do protagonista. A gente começa com o Luke, Luke cruzando o deserto estadunidense, ele acaba trocando tiros com uma certa pessoa que a gente não sabe quem é, vai descobrir mais para frente, mas o cara está envolvido no passado do Luke, Luke. Depois ele salva três vaqueiras que estão sendo atacadas por apaxias justamente nessa sequência. E aí a partir de então ele se transforma no protetor delas e escolta elas até a cidade mais próxima para vender esse gado, né? Porque elas perdendo os pais, elas querem vender o gado e viver na cidade agora. Mas no meio do caminho vai acontecer muita coisa. Ele começa a ser caçado por tudo que vem pela frente, inclusive ele é objetificado sexualmente pelas garotas, que numa dinâmica inversa da usual machista, as três irmãs apostam quem vai seduzir o Luke, Luke primeiro, quem vai roubar o primeiro beijo do Luke, Luke. E aí tem um certo humor nessa disputa entre elas. É uma reinterpretação mais séria do personagem que ainda me impacta, como eu disse no outro episódio que eu falei sobre essa nova adaptação do Mathieu. Porque, bem, até então eu tinha uma versão mais infantilizada do personagem. Não lia as histórias clássicas, mas eu tinha lembrança do filme, lembrança da animação, e tudo era mais engraçado. Aqui o Luke, Luke mantém esse traço cartoon, mas é mais sério as coisas que estão acontecendo. Ele mesmo é mais sisudo, talvez, embora exista todo esse encaminhamento para a seriedade, ainda encontramos elementos do personagem mais clássico. Eu acho que um dos elementos que mais identificam, além dos vários personagens que vão aparecendo, é a amizade que o Luke, Luke tem com o seu próprio cavalo. E é bonita essa amizade, é uma parceria, muito mais do que um homem e um animal, eles são amigos, companheiros para viver pelo deserto. Tem um complemento bem interessante, as duas revistas têm um complemento bem legal, que são complementos originais, na verdade. São da versão original, desenvolvendo um pouco sobre o que a gente vai encontrar, as relações do Corto Maltese com a história. Inclusive, tem algumas personalidades históricas que aparecem no Equatório. E o Luke, Luke procurado, é muito mais uma entrevista com Mathieu, onde ele fala todos os seus dilemas de como fazer a adaptação, o que ele queria trazer, o que ele queria evitar, e que torna a história bem mais interessante, sabe? Ela cria um background bem legal. Enfim, esse foi o Luke, Luke, Corto Maltese e Equatório. Vamos lá, esperar pelas próximas edições que a Trem Fantasma vai trazer desse ano de 2023. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, se deixam no Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o Presto Gáudio, onde falo sobre filmes e séries. Tem também o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu, amigos meus, a gente conhece sobre filmes, séries, quadrinhos. Geralmente é eu, Rafael do Monte Verso 38 e outras pessoas que a gente acaba convidando com várias recomendações, e o que torna cada um dos episódios bastante atemporal. Além disso, link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon, ajuda muito o canal. Corto Maltese, Luke, Luke, vocês encontram por lá, embora a própria Trem Fantasma tenha uma loja própria, que também vale a pena explorar um pouco, fazer a assinatura deles. Às vezes é interessante, sempre 40% de desconto. E, bem, é isso. Comentem. Se vocês lerem essas histórias, gostam dos personagens, das interpretações antigas, originais deles, a gente conversa em comentários, e eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais. E bons quadrinhos. E bons quadrinhos.